Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Gente, mais uma vez eu trago aqui minha prima Emily Oi gente! Vocês já conhecem, né? Vocês gostaram bastante do vídeo provando chocotones E dessa vez eu trouxe um vídeo provando ovos da Páscoa Meu Deus, que sonho! Inclusive, eu comprei vários que eu sempre quis comprar, né? Um pouquinho de furo no bolso? Um pouquinho, né? Mas o que eu não faço por vocês, né gente? Porque se não fosse pra gravar vídeo, eu só teria comprado no máximo um E se tivesse comprado Então, são ovos que eu sempre quis provar E vou provar aqui com vocês, eu e minha... Gente, faltou energia Como é que nós gravamos agora? Como é que nós gravamos? Gente, como eu mostrei pra vocês, faltou energia Peguei aqui o bastão de LED Enfim, vamos pro que interessa Porque a gente tem que gravar esse vídeo hoje Então, loucura é loucura Mas antes, não deixa de clicar em gostei Se inscrever aqui no canal E comentar, gente Se você gosta desse tipo de vídeo Que ajuda muito Compartilha pra seus amigos e inimigos E se você provou já algum desses Deixa aqui sua opinião Que a gente quer saber também Não é mesmo? Sim, com certeza Então, vamos lá Comprei quatro ovos da Páscoa pra provar Um da Cacau Show E outros de supermercado, tá gente? Mas que são sabores que espero que nos decepcionem Porque são todos que eu amo Você tá bem? Eu também Então vamos lá Vai, escolha um deles Primeiro que a gente vai provar É esse aqui, o Laca Oreo A gente vai provar o Laca Oreo Ele foi em torno de... Eu não lembro quanto ele foi Foi 38, não foi? Foi Eu creio que ele foi 38 reais Eu perdi a notinha E ele vem 247 gramas Vem aqui dizendo Ovo da Páscoa De chocolate ao leite Recheado na casca Ou seja É a casca E tem que vir esse recheio aqui, gente Olha Estão vendo? Se vir menos do que isso É propaganda enganosa E vai decepcionar Então vamos abrir Ai meu Deus, que pena Ela abre toda agressiva Se você ficar presa aqui Eu tenho que tirar É E ele é pesadinho, tá? Copinho de sempre Sempre vem Faltada da imagem É a expectativa, né? E aí, gente? Será que tem? Será que não tem? Gente, caiu aqui o prêmio Não disse que era um... Eu achava que era Um ouro Biscoito E ó Realmente, gente Viu? Cumpre o que promete, ó Bem grossinha Camada do recheio Compre esse aí E a gente agora Que vai provar Percepcionou Tá vendo? Arrasaram Gostoso Mas, eu esperava mais Pode falar Essa parte aqui Escura O preto Tipo, não tá com gosto muito De chocolate De marca Assim, né? Tá tipo aquelas Barra Que vende de quilo, né? Mais baratinha, né? Verdade E é muito doce É muito doce Mas, esse chocolate aqui branco É igualzinho o da barra, né? Laca Oreo Muito bom Agora, esse chocolate preto Não parece ser chocolate da Lacta Como ela falou Parece realmente ser Aquele Meia cachorro Tá com um olho Desse tamanho Tá muito doce Ele parece ser Aqueles chocolates Mais da Da Halley, né? Da Halley Assim, esses Mais em conta É gostoso É muito doce O meu foco todinho Nesse Foi só o biscoito Foi um biscoitinho De brinde Ovo que não vem brinde Não é ovo Bom Nota? Toda Zero a dez Seis Nota seis? Uhum Gente Ele me decepcionou um pouquinho Não vou mentir Esse gosto Eu pensei que esse é o mais gostoso Tem mais gosto de chocolate Hidrogenado Esse Esse chocolate preto Eu não gostei muito não Se fosse só o branco Eu acho que seria melhor Ou se aumentasse Não, gente Porque trinta e oito reais Um ovo desse tamanho Eu já acho caro Então Não sei Só melhorem A qualidade do chocolate Só melhorem Só melhorem Não, porque realmente Gente Decepcionou um pouco O chocolate preto O branco Não decepcionou Achei maravilhoso É bom não Pra comprar Pra dar de presente Não é gostoso Aqui é o de bis Olha só, gente Ele foi Gente, eu não me lembro Voltando aqui ao assunto Teve um desses Que foi trinta e dois reais Eu não lembro Acho que foi o Laca Oreo Foi o Laca Oreo Que tava mais E os outros Foi de trinta e seis A trinta e oito reais Tá? E esse aqui É o bis Que eu tô muito ansiosa Ele foi de trezentos e dezoito gramas Ou seja Ele vem mais Do que o Laca Oreo Tá? Ó E ele é bem maior Em tamanho, né? Ó, gente Esses bis aqui Vem bis dentro da casca Tem que vir Ó Tem que vir Se não vir Pelo menos assim É... O Laca Ele não decepcionou Em questão De vir o que prometeu, né? Se o Laca Era muito doce O bis ainda vai ser mais doce Do que o Laca Eu amo bis, gente Eu amo bis preto Se decepcionar Eu vou ficar trinta Com texturinha Ah, eu acho lindo É bem cara de ovo da Páscoa Olha Já vemos que tem alguma coisinha dentro Tem que ter Aqui, vamos ver Ó Veio bis Veio bis Mentira, não Veio quatro bis Achei justo Imagina, gente A gente abre e fala Nossa, deu batom garoto Gente, ó Não decepcionou, hein? Olha Nossa Compre o que prometeu Gostei Nossa Eu achei que esse é mais doce Mas é mais gostoso Do que o Laca Muito mais Delícia, gente É muito bom Ó como Ó como água Não, muito bom Ele é mais gostoso Do que o Dior Porque ele vem com bis O bis dá uma descontraída Muito boa, né? Passa coisa muito doce Alguma coisa crocante Você dá uma descontraída Também é doce Só que eu achei ele bem mais gostoso Do que o Laca O Laca decepcionou um pouquinho Porque esse foi o Laca Oreo, né? Laca Oreo não No caso de Oreo Esse tem mais gosto de chocolate bom Entendeu? É doce É, porque o chocolate é o leite Todo chocolate é o leite É doce Mas eu gostei muito É bem saboroso E o bis não decepcionou Gostei Eu esqueci de dar nota Pro Laca Oreo Pro Oreo Gente, não é Laca Oreo É Oreo Eu tô confundindo Não é Laca Deixa eu ver A minha nota do Oreo Já ia dizer de novo Laca Oreo Do Laca Oreo É porque ele tem gosto Porque da barra parece É, porque na barra é igual É, deixa eu ver O de Oreo Eu vou dar nota 7 Vou dar nota 7 Eu dei 6 Deu 6 Nota 6, Emma E esse, o bis Qual a sua nota? 8 Comenta sobre ele O que você achou Tipo assim, ele é gostoso Ele tem gosto de bis É claro Porque se ele não tivesse gosto de bis Eu ia achar mais esquisito, né? Exato Gostoso Eu era mais comprar um bis Do que comprar o Oreo Mas talvez eu comprasse o Oreo Só pra vir um biscoito Sendo que é mais fácil Comprar um biscoito, né? Pois é, muito mais barato Mas eu prefiro o bis O bis é mais gostoso Porque ele tem aquela quebrada De ter o bis Bem Do chocolate de bis Então você come Sente o gosto de bis E é aquele negócio Crack É, eu gosto muito de textura Tem uma quebrada do doce Gostei muito Qual a sua nota? 8 8 Você acha que ele cumpriu com o que prometeu? Sim Cumpriu, gente Veio bem Bem Veio bem espalhado Bastante bis dentro do ovo Assim, colado, né? Na casca do ovo Com um recheio entre aspas Gostei muito Eu vou dar nota 8,5 8,5 Gostei muito O kitkat, gente O ovo kitkat Eu amo o kitkat normal Mas o ovo de kitkat, gente Espero que seja muito gostoso Também foi 38 reais, tá? O kitkat Se não vir nada, velho É sacanagem Tem Tem uma surpresa O ovo Nossa, como ele é frágil Os outros são bem grossos O chá Ele também foi 38 reais E foi 227 gramas Foi o menor, não foi? Foi o menor Não O lá que é menor Não, ele é 200 e pouco também 257, não disse? Gente, ele foi 38 reais E ele é o menor, tá? 227 gramas Vamos lá Pega aí Ai, gente Kitkat Quem não ama kitkat, hein? Eu, ó Vem o branquinho E não vem o furo Que os outros vêm Gente, ó Demos uma Uma leve amassada Aqui no ovo Uma leve deformidade Ah, isso é bom em cima do ovo Ele também, ó, vem Dá pra ver que ele é bem menor Do que o Bih, né? E foi o mesmo valor Que o Bih, tá, gente? Essa aqui tem que ser maravilhoso Vamos ver Pega a embalagem do kitkat Vem o kitkat dentro, gente Porque, ó Como ele não tem na frente Mas tem aqui na lateral, ó Não, eu realmente Vou ser sincera Eu fiquei mais feliz Com os brindes Do que com ele Gente, é o brindes Que veio no do Bih No do kitkat Veio um kitkat pequeno Seria melhor Que eu tivesse vindo Um do grande Mas eu fiquei feliz Só com os brindes Não sei o que foi o meu noção Eu achei que aqui Veio meio desproporcional, ó Esse aqui veio mais Esse aqui só veio em cima E embaixo não veio Então aí já é um ponto negativo Foi mais caro Não, porque os outros Assim, né Gente, caramba Ele tá muito mole Olha como é fino Não, tem que ser muito gostoso O ovo é muito fino A casca Moído, né Tu tá fazendo o que? Eu tiro Pra gente provar isso aqui Que tem o kitkat no meio, ó Vamos provar Como é que eu tô vendo na boca? Uhum Mas as luzes Caramba, foi o que eu mesmo Tava pensando que ia gostar Não tem jeito, né Kitkat é kitkat Muito bom Eu queria aguentar com medo Tô rindo Não vai aguentar Tô com sono Me deu muito bem Eu tô pensando que eu não tô fazendo essa Gente Vem um ponto negativo, né Que eu mostrei pra vocês Que tava desproporcional Mas em compensação O sabor Hum Bem rito Se eu tomar água Eu não consigo comer mais doce Eu amei esse ovo de kitkat Por mais que ele seja doce Não é um doce enjoativo Dá pra você comer, 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 comer Ai, gente Com um copinho de água do lado Você come ovo tranquilo Eu, gente Ai, meu Deus do céu Amei Muito bom Muito gostoso É, muito gostoso Ele só decepcionou Porque veio um pouco fino Podia ter vindo um pouquinho mais Ele veio um pouco fino Mais grosso Um pouquinho mais pesado Mas em compensação O sabor dele Achei incrível Amei Realmente Realmente O gosto do kitkat É Realmente É muito gostoso Eu achei Gostou? Só isso Tem a falar dele? Whatever Que incrível Achei um filé Perfeito Eu pegava Perfeito? Eu pegava Carregava pra casa Gostoso É que eu tô com sua Tô percebendo Sua nota? Nove Nota nove Tô guardando Vai ao final Acho que eu vou dar Nove ponto três Ela sempre dá A minha nota Por mais um pouquinho É porque ela não gosta Tanto assim De doce Ela prefere Coisa mais salgada E eu prefiro Coisa um pouco mais doce Pra mim É muito gostoso Provando salgado Provando salgado Gente Por último Mais desesperada Pelo menos Por mim Eu não sei por ela Eu já comi Desse aqui Só que faz anos Caramba Eu tinha me esquecido Agora que eu vim me tocar É Vai mulher Pra gente Oxi Tá aqui dormindo no ponto Já tinha esquecido? Já tinha me esquecido Daí ela Ela vai pegar um ovo aqui O último Gente O último é esse Ai meu Deus O último Tcharam Cacau show Né gente Tinha que ser Ai meu Deus Coração Cacau show Ele foi Ele é quatrocentas gramas E foi setenta reais Tá? Ele é do sabor Mil folhas Mas gente Seguinte Uma coisa que eu tenho Que dizer Cacau show Não tá caro Tá? Porque Os preços do mercado Por exemplo É O Kit Kat O Kit Kat Ele é Duzentos e vinte e cinco gramas Duzentos e vinte e sete gramas E é quarenta reais E o da Cacau show É quatrocentas gramas É setenta reais Ou seja Se for fazer o cálculo Sai até um pouco mais barato ainda O da Cacau show Eu achei gente Não tá caro O que tá caro São de supermercado E a gente ainda viu lá Uns de oitenta gramas De criança Por quarenta reais Não foi? O de criança Tá bem mais caro Caramba Porque o de criança Às vezes vão brinde O brinquedo Eles colocam mais caro Exatamente Mas enfim Gente Cacau show Vamos provar Mil folhas Mil folhas Gente até o laço Maravilhoso A embalagem A embalagem é incrível Isso aqui é um presente Eu tô morrendo de sono Mas vale a pena Isso aqui você não precisa Nem embrulhar Pra dar pra alguém Olha Gente Vem muito bem embalado Isso aqui em cima E um embaixo também Embalagem de ouro É pequeno Mas é pesado Olha Meu Deus É muito pesado É muito pesado Parece que tem quase um quilo aqui Ele é bem brilhoso Ele tem um chocolate bem temperado É Ele de todos é o chocolate mais bem temperado Porque ele tá bem brilhoso Os outros são bem escurinhos É Só com uma textura bem foca Ai cara Não quero nem Sim Outra coisa Olha gente Segura aqui Olha só Tem que vir isso aqui hein Não é porque é cacau show que tem que decepcionar Tem que vir esse recheio das mil folhas aqui ó O crocante E o recheio no meio Se não vir É cacau show É Mas a gente fala mal Porque tem que Tem que fazer juiz ao nome né Tem que Mostrar Olha Não vem nada de brinde né As mil folhas É dentro É dentro Isso Pode até ver ó Que ele Ele quase não tem aqui ó Ele é bem grossinho nele Vamos ver Ai isso é muito estranho Ó Vamos ver Ai ele tá um pouco mole Caramba Eu não Nem Imaginava Olha Não decepcionou Parabéns Não decepcionou De jeito nenhum Olha só Foi o mais esperado pra mim Desde que eu comprei Hum Tá muito bom É o único que ela tá conseguindo comer vários pedaços Não tem noção Esse aqui tá muito bom O chocolate tá tão cremoso O dente tá tão gostoso Tá com gosto de farinha lá Cara Que ovo é esse Nossa Eu não lembrava que era tão gostoso De verdade mesmo Mas eu tô aqui em choque Esse ovo é incrível Eu só não consigo dizer como ele é tão incrível Porque eu não tô sabendo dizer o que eu vou dizer Que eu não tô me esquecendo como é que se fala Mas É muito gostoso Muito gostoso Muito, 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 muito Gente, nota 20, 50, 100 Eu vou sonhar com esse ovo Caramba, de verdade Eu comi ele faz muito tempo E eu não lembrava que era tão bom assim Tão bom assim Gente Se você tiver um dinheirinho Vale a pena Invista Invista que é um Se você gosta de doce Mas ele não é tão doce quanto os outros, né? Não Ele é doce Só que as morfolhas, né? Ele fala Tipo, dá uma quebrada muito boa Porque não é Elas não são doces E o cremezinho também É E o creme que tem dentro, gente Gente, de verdade Muito bom Muito bom Muito bom De verdade Tô até sem saber o que falar, cara Esse ovo Porque ele é muito bom Muito bom Muito bom, gente Esse ovo Muito sono Esse ovo Esse ovo é muito ruim Se você for dar alguma coisa pra gente Pra pessoa Fala mais alto Eu não posso Não pode Gente, ela não está triste, tá? Ela está só com sono Ela não aguenta segurar Porque eu mesmo com sono Eu ainda Tem que dar uma energizada Nossa Ela mesmo com sono É Tem que dar uma energizada É que tipo, né? Não é isso Fazer o nome Com sono Eu fico meio leve Eu não sei Eu estou Aí eu olho pra lá Olho pra cá Por isso que eu vi Eu tô com sono Ai, gente Você também é assim? Conta aqui embaixo Pra gente saber Imagina se eu tô rindo assim Aí Aqui vai ser de chocolate Mas tá não Gente, de verdade Esse da Cacau Show Nota Eu já dei 20, 50, 100 Infinito Ele é o melhor Que eu já comi Ele é o melhor Que eu já comi na minha vida Vamos finalizar esse vídeo Porque minha prima Eu tava com sono Ela quer ir dormir Eu vou fazer outro vídeo Depois eu vou fazer Eu vou ir acordar Não que eu esteja fazendo Esse dormir Mas Com mais disposição É, com mais disposição Porque Gente Vocês querem que ela pode Aqui? Comenta aqui Gente Se vocês gostaram A presença aqui dela Compartilha com seus amigos e amigos Pra ela voltar A gravar mais comigo O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Por favor Não deixe de compartilhar Com seus amigos Curtir bastante Comentar aqui embaixo E se inscrever no canal Tá, gente? Muito obrigada Por já ter ultrapassado Os mil inscritos E vamos pra dois mil Né, gente? Uma, dois mil inscritos Dez mil Quem estava um dia Sem mil inscritos Um sonho seria Sem mil inscritos É muita gente É Mas quem não sabe A gente está aqui Pra isso Pra batalhar Então, gente Espero muito Que vocês tenham gostado De verdade Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau